Ainda bem que você vive comigo Porque se não conseguir essa vida Será, será Os dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sobre o nosso corpo Já vai, já vai Se a dor está no fim da mansão Eu vou só silenciar para esparrar As cores que me mandam são falta Do nosso cuidado inteira Eu penso sem ser não daria Os dias chegaria sem paixão Eu vou só silenciar para esparrar